Aquele perto do núcleo da explosão é o líder deles. Ele está preparando eles para alguma coisa. Tá certo. Então mais um core e a gente pode usar o RFI. Ei. Eu estou bem. Ei. Deixa eu ver. Meu Deus. Por que você não me disse, Zack? Você já tem muita coisa para se preocupar. Além disso, quando você usar o RFI, eu posso ser curado, certo? Você não tem muito tempo. Bom, então eu vou entrar lá e pegar aquele maldito núcleo. Parece que vai ser uma baita tempestade. É, vai. Vai. Meio. Eu vou entrar. Não é? Eu vou sair. Oitenta e oito está acabado, defendo o general Detenham ele Lutem, seus hermes, o general está olhando Ficaremos juntos Ele está com núcleo de explosão A gente precisa disso, é nossa salvadora Não 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 Ele está pulando a torre O garoto é rápido Não 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 Um passo à frente de você. Vou te mandar as localizações das válvulas enquanto você vai. A internet é ou não é uma beleza? É, sim. John, você... Nunca me disse que você era fera. Esse nome é motivado pelo meu. Você tem medo de morrer? Você viu o novo você? A gente já foi amigo. Eu espero que a gente ainda seja. Uma ajuda sua e a bem. Amigos, lá em Empire City a fera quase me matou. Eu sinto muito. Meu ato de conhecimento foi meio que incontrolável. Eu era só nervos e impulso, atacando tudo que eu percebia como ameaça. E não havia maior ameaça do que você. Eu não sei se você ficou com isso. Olha, você viu a verdade quando eu curei aquela mulher. Não tem outro jeito. Gostaria que tivesse. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito. Arranca a cabeça dele! Arranca! Granada! Eu tô matado! Granada! Retiro! Protejam o núcleo! Ele tá aqui! Volta a cruz! Ele tá aqui! Você tá aqui! Ele tá lá! Ele tá aqui! Duque em quebrou! Vamos! O que é isso? 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 O que é isso?